Hora do almoço Esse registro em formato de cartografia dos trajetos faz parte do projeto de pesquisa Bebês e os processos de individuação, subjetivação e singularização vividos por eles em distintos espaços. Coordenado pela professora doutora Gabriela Tebet, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unicamp e financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Essa cena acontece no horário do almoço, é hora da saída da creche. Esse bebê observado, ele frequentava a creche no período da manhã e essa situação, essa cena foi coletada numa creche, na saída do horário da creche, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, em fevereiro de 2020. Então, aqui a gente tem o mapa base, a rua em frente à creche, onde o carro está estacionado e um restaurante que fica próximo à creche. Essa é a linha costumeira da família, que sai da creche, vai até o restaurante, onde almoçam e depois se dirigem até o carro. Então, aqui a gente tem apenas a linha costumeira dos trajetos da família no horário do almoço. Sobre essa linha costumeira, a gente vai traçar as linhas de errância produzidas no dia da observação. Então, recolocando o mapa base, a gente consegue identificar alguns pontos de intensidade, alguns pontos onde se percebe que houve uma experiência que escapa ao planejado para o horário do almoço. Então, muito além de sair da creche, ir até o restaurante comer e ir embora, tem muitas outras coisas que acontecem nesse horário do almoço. E que quando a gente olha para essas linhas de errância, a gente consegue construir um outro olhar para esse espaço. Então, o próprio mapa base se transforma a partir do momento em que o nosso olhar se modifica quando a gente acompanha os processos vividos por essa família. Então, esse estar aberto aos fluxos, aos encontros que marcam a pesquisa a partir da cartografia são bastante importantes para que a gente possa, de fato, olhar para esse espaço e para as relações, para os processos de um jeito diferente. Então, esse espaço se transforma, se transforma no nosso olhar. E aqui a gente vai ter, então, um outro mapa base, que é acrescentado a essa cartografia, em que a gente tem ali a creche. Acima, na verdade, atrás do restaurante, existe uma área gramada, onde há um caixote, desenhado aqui de azul, um caixote que o bebê acompanhado usa para subir em cima e pular. Há um conjunto de folhas secas no chão, que chamam a atenção do bebê, que vai interagir com elas e explorá-las. Folhas que parecem vassourinhas, eram folhas bem grandes e secas. Há uma relação com o próprio espaço do restaurante, o encontro com a recepcionista, com a pessoa que está ali à entrada do restaurante. Uma relação com a própria alimentação e o suco. Há uma exploração da área em frente ao restaurante, que é utilizada para explorar o deslocamento do corpo. Essa cena, ela acompanha um bebê já com dois anos de idade, que já caminha e corre. E, então, ali, vários movimentos de correr em frente ao restaurante. Há também uma experimentação, uma relação que vai acontecer atravessando a rua, de movimento também, de correr, na área do estacionamento, numa área aberta, cimentada, ampla, que dava para correr bastante. Mas, devido ao sol forte, há, então, uma ida para essa área coberta em frente ao restaurante. No caminho, contudo, há uma exploração da área verde, que tem ali, entre o restaurante e a creche, atravessando a rua. Uma área bastante arborizada, em que uma das árvores é um pé de jabuticaba, que também é... Há um envolvimento desse bebê e dessa pesquisadora que acompanha na exploração ali da jabuticabeira e, então, a corrida na área coberta, que tem sombra. E, ao término do almoço da mãe e do bebê, quando está havendo essa exploração da área coberta, acontece algo, um acontecimento importante nessa cena, nesse horário de almoço, que a mãe olha para aquele pequeno acidente, pequena situação e diz, ixi, aconteceu um acidente. E o bebê responde, é, aconteceu um xixi. Então, esse bebê, ele faz xixi na roupa e no chão, ali no espaço, ele ainda está vivendo esse momento do desfraude. E, na impossibilidade de ter um lugar onde realizar essa higiene adequada do bebê, e não tendo lencinho umedecido ali à disposição, nem nada, a mãe enxerga adiante uma torneira entre a creche e o restaurante, aonde eles vão, e aí a mãe tira a roupa do bebê e lava o bebê nessa torneira, e o bebê, né, se relaciona com essa água, é um dia de calor, né, fevereiro, Mato Grosso do Sul, e o bebê se diverte muito ali, brincando com essa torneira, com a água, e após a troca, a higiene, e esse momento de se refrescar e de brincar com a água, então a família volta para próximo do restaurante, se despede da atendente, enfim, termina ali o processo e vão embora, né, se dirigem até o carro para irem embora. Então, quando a gente olha para esse mapa dos afetos, dos encontros, a gente vê o espaço de um outro modo, que não é mais apenas um espaço sem vida, um espaço físico, né, de cimento, creche e restaurante, mas a gente é capaz de perceber o que exatamente é vivido e quais são os elementos que compõem esse espaço do restaurante, esse espaço da hora do almoço, que é um espaço bastante significativo e que faz parte da rotina dessa família. na saída da creche vários dias da semana. Então, por hoje é isso, a gente agradece o interesse de vocês. Até uma próxima!